Como era de se esperava... Eita, fundeu o penado aqui... Como era de se esperava... A válvula tava afundando mesmo... No cabeçote... Ah não, pô! Parar de novo! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! A câmera tá suja... Bom dia, esse é mais um dia, vamos dar uma arregulada aqui na... Outro círculo... Dá uma conferida em tudo... Nós temos mais 390 km... Eu conferi aqui em lá... 390 km... Então eu cheguei em casa... Então eu vou dar uma conferida... As rodas... Que tinham... Tava dando fogo... Tava vazando... Aparentemente parou... As ruas... Calma, tá tranquilo... O que eu vou fazer agora é dar aquela conferida nas válvulas... Isso que você achava assim... Eita... Vou dar aquela conferida nas válvulas... Vamos apertar o óleo... E... Partiu a estrada de novo... Bora lá! Tava sem 마음에 lua... Tava sem бел при tails... Eita! Tava sem aquela pedaça... Tava sem válvulas...! Tava sem válvulas naursa... Tava sem válvulas naí! Tava sem válvulas naí! Que dor... Tava sem válvulas naí! ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Uéim, noco? Parar de novo. Prega de coisa melhoria. A vela do cilindro 3 explodiu. Está não a rosto que pulou fora! Agora é só um cabeçote no ovo Vamos tentar chegar até um posto, eu posto até um quilômetro E lá a gente resolve o que fazer É meu povo, é isso aí Fim da linha para o triciclo A gente terminou sim nossa viagem com o triciclo Agora é pagar um bicho até em casa e depois decidir o que a gente faz com esse motor Vamos lá